Olá, o Educação no Ar está começando. No programa de hoje você vai saber como será a ação médico-humanitária de atendimento a imigrantes venezuelanos que estão em Roraima, da inclusão das pessoas surdas na educação e da importância da educação infantil na trajetória dos estudantes. O governo federal lançou uma ação médico-humanitária para atender imigrantes venezuelanos que estão em Roraima. Serão seis dias de mutirão de saúde. Venezuelanos que estão em Roraima, na capital Boa Vista e na cidade de Pacaraima, começam a receber ação médico-humanitária. Os atendimentos fazem parte da ação EBSER Solidária e foi anunciada pelo presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Rocieli Soares. Que isto sirva de exemplo para outros estados, para outras regiões, no sentido de termos cada vez mais voluntários para essa tarefa em Roraima. O mutirão de saúde vai ocorrer de 27 de agosto a 1 de setembro. Ao todo, serão 36 profissionais de saúde dos hospitais universitários federais vinculados à rede EBSER e que se voluntariaram para oferecer atendimento nas especialidades de ginecologia, obstetrícia, pediatria, infectologia e oftalmologia. Rocieli Soares, ministro da Educação, pontuou que a ação de atendimento a venezuelanos deve ser um trabalho conjunto entre poder público e sociedade. Os organismos internacionais conversam com o governo brasileiro para entender qual é a demanda que nós temos para cada um dos momentos. O Brasil está fazendo todo esforço e continuará fazendo esforço para bem receber os refugiados, mas sobretudo também continuar atendendo bem aos brasileiros de Roraima, que também precisam ter o atendimento devido neste momento. A proposta, de acordo com o presidente da EBSER, Kleber Moraes, é atender o maior número possível de venezuelanos em Roraima. De uma maneira espontânea para poder ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas que adentraram no nosso país. Então, a presença do senhor nesta cerimônia com o ministro da Educação e o ministro da Defesa mostra aos meus caros amigos a importância que o governo está dando a essa missão tão nobre. O Ministério da Educação sediou um debate sobre temas relacionados à inclusão e oferta de uma educação de qualidade para a comunidade surda. A inclusão e a oferta de escolas e classes bilingües foram temas de reunião realizada no Ministério da Educação. A educação de pessoas surdas pautou o debate com técnicos da área e também da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Na avaliação do ministro Rocieli Soares, o momento é importante para ter avanços na educação bilingüe no país. Não só vocês desejam participar mais à miúde das discussões, mas nós precisamos que vocês participem muito mais da discussão com muito mais voz nesse debate. A diretora de Políticas de Educação Especial, Patrícia Raposo, acredita que as escolas bilingües são mais adequadas para o desenvolvimento escolar, pessoal e profissional das pessoas surdas. O grupo deseja é que seja assegurada a opção pelas diferenças linguísticas, as especificidades linguísticas que a língua de sinais tem, eles optem por uma educação bilingüe. Na avaliação do diretor da FENEIS, André Reister, é necessário priorizar a escola bilingüe na Base Nacional Comum Curricular. Nós temos uma proposta principalmente pautada na educação bilingüe. A inclusão, no modo como ela se apresenta hoje, nós temos uma série de leis, vários pontos que abordam a educação de surdos, pautado principalmente na acessibilidade, na inclusão nas escolas, mas no modo como ela se apresenta, ainda faltam alguns ajustes, principalmente no modo internacional, linguístico, cultural, para que a língua de sinais, de fato, esteja no mesmo status de outras línguas na inclusão. Em 25 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional da Educação Infantil, e essa fase da vida pode definir o futuro dos estudantes. Desde o momento de chegada na escola, passando pelo acolhimento com música até a sala de aula, o ambiente da educação infantil é assim, repleto de carinho, atenção e muita brincadeira. Porque é brincando que os pequenos se preparam para ingressar no ensino fundamental. Um espaço da brincadeira onde a criança revê todos os conhecimentos dela e traz para o lugar onde seria o concreto dela, que é no lúdico. No sentido motor, é mais importante ainda, porque é onde a criança desenvolve os aspectos de conseguir se equilibrar, pular de um pé só, pular cordas, segurar sem derrubar, ter concentração. No dia 25 de agosto, comemora-se o Dia Nacional da Educação Infantil, que compreende a creche e a pré-escola, destinada a crianças de até 5 anos de idade. Neste Jardim de Infância, em Brasília, as crianças participam da construção dos projetos coletivos, que orientam o desenvolvimento das ações pedagógicas. Para a diretora da escola, a educação infantil é fundamental para a construção de cidadãos preparados. A educação infantil é a base de tudo que ela vai viver no futuro. Se um aluno vai bem hoje no ensino médio, porque a base dela foi bem trabalhada na educação infantil, mostrando que o conhecimento que ele construiu vai fazer parte da vida dele. E ele vai se tornar, provavelmente, um modificador da sociedade. Que são essas crianças que, no futuro, terão, nas suas profissões, ou até na sua vida familiar, eles são modificadores sociais. Na escola, também é valorizada a participação das famílias, em forma de conselho tutelar. E essa aproximação com a comunidade permite um melhor desenvolvimento das crianças. Você vê o crescimento do seu filho, né? Meu filho já conhece todas as letras, ele tem essa visão da reciclagem, ele ama o dia da aula da informática, ele adora ver o minhocário. Então, isso tudo é estímulo, é o que ele aprende aqui. Então, ele é reflexo daquilo que ele vivencia. E também a questão da educação, do saber de esperar. Então, você vê que, havendo essa parceria família e a escola, nós temos condição de ter, na nossa casa, um filho que terá um futuro garantido, com certeza. O Educação no Ar fica por aqui. Continue acompanhando as políticas e ações do MEC pelo portal e redes sociais. Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.